Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark. Galera, estamos vendo o personagem e hoje estamos aqui no sistema de evento do Ark do PS4. Sim galera, teremos um evento hoje. O evento é hoje. Vocês vão achar, se chama carga de demolição. Como assim seria essa carga de demolição? Nessas condições, a senha do cofre e do baú. O baú aqui está destrancado. Deixa eu ver aqui. Está destrancado e está trancado com senha. A senha se encontra aqui, 32, 32. Aqui dentro vai ter um GPS, ok? E aqui tem a latitude 91.2 e a longitude 75.6. Onde se encontra o cofre com todos os itens necessários. Olha lá, estão atacando meu bicho, cara. Deixa atacar, vou deixar matar? Não tinha esse bicho aqui, cara. Não tinha esse bicho aqui. Esse bicho aqui é novo, vou deixar matar? Vou deixar matar aqui? Não, deixa eu matar ali para não ter problema. Bom galera, então o evento vai ser isso daí, cara. Espero que vocês gostem do evento, tá? O evento se chama carga de demolição, onde vocês vão estar encontrando todos os itens. Deixa eu ver quem que é isso aqui. Salt Park. Vamos ver se é dessa tribo aqui. Para mim é só saber se o cara não está escondido e vendo ali antes de pegar os bagulhos antes de todo mundo. Vamos ver se é. Irão digas. Ah, mano, não sei não, hein? Não sei não, hein? Eu acho que o cara já está aqui, mano. Acho que o cara já está aqui, hein? Mas vamos lá. Então, galera, não. Eu vou estar atacando o vídeo, tá? Então está aqui, ó. Senha do cofre, baú, 32, 32. Latitude 91.2, longitude 75.6. E aqui temos um GPS para você estar encontrando. O que vocês vão encontrar lá? Vocês vão encontrar tudo em armamento. Nem tudo, né? Mas sim, vai encontrar a metralhadora e tal. E as balas, logicamente, que vai ficar para vocês fazerem, tá? Então vai ser isso daí. Então o evento de hoje é isso aí, tá? Espero que vocês gostem. Um evento por semana eu vou estar fazendo dessa forma para vocês. Vou estar colocando algum item, algum baú. E sempre vai ter uma dificuldade. Como assim, metralha? Vai ter momentos que vai ter... Nossa, cara, deixa eu tirar a câmera daqui da orbital, que se não... Eu vou... Estou na roça. Boa. Não, agora eu estou na orbital. Pronto, agora eu saíro a orbital. Vamos lá. Então é o seguinte. Então vai ser itens assim que eu vou estar colocando. Vai ter dinos para estar você estamando, né? Então vamos assim. Vamos fazer algo bem bacana no servidor. Agora eu gostaria de abordar um assunto bem polêmico, galera, que aconteceu esses dias, tá? Eu tinha feito um vídeo, né? Com pensamentos totalmente diferentes, um pensamento totalmente... Vamos dizer assim... Um pensamento diferente, cara. Vamos lá. Mas é o seguinte. O que eu vou fazer agora com um pensamento novo, tá? Eu fiz o vídeo, raciocinei, tá? Vi que... Mano, vamos tentar conversar. Mas é o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês primeiramente o que houve aqui num chat aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Aqui, primeiramente. Ó. Por que você fez isso, cara? Deletou a minha base? Tá louco? O que eu fiz? Não quebrei nenhuma regra? Vacilo. Não vai responder? Filho da pula e tal. E me xingou e tal. Beleza. Beleza. Mandei mensagem aqui para ele. Você está pior que criança, porque ele me chamou de criança. Eu não sou criança, tenho 28 anos. Mas isso que você fez, você está pior de criança. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque ele tem um canal. Então, mano, fica à vontade. Você está pior que criança, meu serve, minhas regras. No caso que eu coloquei, né? Eu coloquei isso daí, né? Você está pior que criança, meu serve, minhas regras. E pode fazer vídeo. O que quiser, filho. Meu dinheiro, meu serve. E quando eu colocar players na sua tribo, pede respeito, ok? Se me xingar, é wipe. Esse foi o motivo. E você xingar a mim, só aprova uma coisa. Que tu mereceu. Porque o cara começou a me xingar, cara. O cara merece. Independente. Quando eu quiser, chama a parte. E vamos trocar umas ideias. Como você não é criança, não terá problemas em entrar e conversar e saber os motivos antes de me xingar de FDP. Acho que não ofendi você, que eu me lembre. Quer dizer, eu não me lembro de ter ofendido ele, mas tudo bem. O problema mais real foi esse daqui. Esse cara aqui, ó. O Panic. Sempre existe pessoas tóxicas, tá? Sempre existe pessoas tóxicas. Então, vamos lá. Parabéns, safado. O Ragnarok pegou a grana e saiu e fechou o server. Kotoko, lixão. Não sei por que Kotoko. Não entendi, mas tudo bem. Sempre vai sendo fracassado. Sim, com certeza. Igual você. Mas, faz um favor pra mim. Posta print aqui, lá no seu canal, dando uma de vítima. Não, não vou dar uma de vítima, não. Então, eu coloquei aqui, ó. Hum, qual grana? Ninguém deu nada. A galera que joga no Ark e reclama do server são todas iguais a você. Sem dinheiro pra jogar server. Pronto. O cara não tem dinheiro e gosta de reclamar. São os caras que mais gostam de reclamar, tá? Então, o que eu quero dizer sobre isso? O Imortal, lá, o cara lá que... Que me mandou mensagem de 28 anos que disse que não é criança. É o seguinte, eu tô esperando ele, né? Vou até pedir desculpa pra ele, né? A respeito de tudo. Apesar dele ter me chamado, né? De me xingar, do meu ofendido. Eu não ofendi ele em momento nenhum. Mas, tudo bem. O que que acontece? Qual que foi o motivo do wipe dessa base? Bom. O motivo do wipe, normalmente, são isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Scroll chat, pra vocês entenderem. Tá vendo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo bem típico. Ó, esse Lentronics humano, é... Ele tá com dúvida. Ele quer saber como é que faz cerveja. Ele começa a perguntar no chat. Metália, esse servidor vira PVP e tal, não sei o quê. Aí, ele foi perguntando, perguntando. Aí, o Magno19k... Cacete, hein? Uma pergunta atrás da outra. Aí, depois, ele perguntou... Isso é bem chato. Quer dizer, deixa... Aí, eu respondi. Deixa ele. Tá com dúvida? Tem que ficar perguntando. Ou vai lá e ajuda ele. Aí, ele falou... Ah, tá. Quer dizer, então, foda-se. Não quer que fala no chat, mas também não ajuda. Então, o que eu quero dizer pra vocês a respeito disso, galera? Muito... O que tava acontecendo foi isso. Foram oito players, ou nove, se eu não tô enganado, reclamando a respeito da... 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 Da tribo Lone & Tunis. Que, no caso, ia falar no chat, sempre falava. É, para de falar no chat. Que a hora que entrar PVP, nós vai conversar. Ó, para não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. Mano, o chat global foi feito pra falar, independente de vocês gostarem ou não. Foi feito pra falar, cara. Então, mano, vamos falar, vamos curtir, vamos bagunçar e tal. Mano, se não tá gostando do chat global, se tá afim... Mano, aí o que que acontece? Vamos ameaçar a tribo. Vamos ameaçar, porque é o que vira, né? Vamos ameaçar mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos ameaçar, porque é o que tá pegando mesmo, metralha. Então, vamos ameaçar os caras. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas reclamaram. O cara... Esse aqui nem entrou mais, ó. Esse aqui nem entrou mais. Mas o que que aconteceu? O pessoal começou a ameaçar todo mundo que falava no chat. Ó, metralha. O cara ameaçou a gente. Falou assim que se a gente continuar falando no chat, vai rai dar a gente. Fica ameaçando no chat. Fica falando. Espera virar PVP. Espera não sei o quê. Mano, eu não quero isso no server. Eu quero um server tranquilo, de paz. E isso aconteceu por causa daquele pânico lá. Pânico, não sei o quê. E não por causa do imorto. Porque o imorto, até hoje eu não tive problema com ele. Mas se ele se chateou, cara. Vem conversar comigo, imorto. Pra mim não vai ter problema nenhum. E quer gravar comigo? Me ajudar nas minhas séries? Estou precisando de gente pra gravar aqui no PS4, tá ligado? Se você quiser me ajudar, será bem-vindo. Mas, mano. Desse maneira no linguajar aí, como você disse, né, mano. Ah, mano. Eu sou... Eu não sou mais criança. Tenho 28 anos. Então, se você não é criança. Tenho 28 anos. Então, veja bem, né, mano. Você gostaria de ser chamado de FDP, né? Mano, é foda isso daí, né? Cara, o único motivo, então, pra eu ter raidado foi isso. Porque o cara fica ameaçando, fica ameaçando, fica ameaçando. E esse panique, eu tenho uma print que me mandaram pra mim, né? Que chamou de careca, safado. Aí, depois que aconteceu o problema... Depois que aconteceu o negócio aqui... Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Não, não é aqui. Tá, beleza. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Olha lá. Mano, olha isso. Olha lá. O pessoal tudo conversando. Cadê? Não sei o quê. Aí, ó. Metralha, safado. Tira, print. Não sei o quê. Metralha, me chupa. Metralha, não sei o quê. Mano. Tudo esse cara. O Panic. Então, o Immortal 23... 23.5 caiu de gaiato. Tá ligado? Então, é isso daí que eu queria passar pra vocês, tá? Que eles foram... Deu o wipe na base dele. Agora, o Immortal, ele é convidado a entrar novamente no server. Qualquer coisa, devolvo os itens pra ele. Ajudo ele, tá? E a gente vê o que dá pra fazer. Mas o restante, esse o Panic, eu não quero ele no server. Entende? Porque, careca, safado. Me chupa, não sei o quê e tal. Mano, tá de brincadeira, né? Então, o evento de hoje. Tô aí o recado, tá aí o pedido de desculpa. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser. E o meu canal vai pra frente, tá? Vou mostrar pra vocês aí que o meu canal vai pra frente. E, mesmo assim, eu não dependo disso, beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu, Metragama. Começou mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Vamos lá.